Os 10 Benefícios da Xisandra para a Saúde Os 10 benefícios da Xisandra para a saúde são variados, pois, a Xisandra possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, Xisandra, também conhecido como Xisandra ou Xisandra chinensis, vem de uma videira nativa da China e de partes da Rússia. Sua baga é usada como uma forma de medicina tradicional chinesa. A fruta de Xisandra também é conhecida como Fiviflavorberry porque o seu gosto captura os cinco favores principais, azedo, doce, salgado, amargo e picante. Esta baga saudável e exótica é categorizada como um adapaleno, que ajuda a prevenir o estresse físico e químico no corpo. Quando consumido, ele se acumula no coração, no cérebro, nos rins, nos pulmões e principalmente nos tecidos do fígado. Benefícios da Xisandra. O Xisandra é tipicamente usado como intensificador de desempenho e um tratamento para várias doenças. Os antioxidantes na fruta de Xisandra conduzem as suas propriedades terapêuticas, preventivas e que melhoram a vida, promovendo o bem-estar geral. Então, confie os 10 benefícios da Xisandra para a saúde. Benefícios da Xisandra para melhorar o fluxo sanguíneo. Tomar uma dose diária de cerca de 130 mg de Xisandra mostrou uma melhora de aproximadamente 9% na circulação sanguínea em adultos saudáveis. Melhorar o fluxo sanguíneo em todo o corpo ajuda a regular os fluidos corporais. Uma ingestão regular de Xisandra aumenta o fluxo de óxido nítrico no sangue, que relaxa os músculos lisos e expande os vasos sanguíneos. Aumento do fluxo sanguíneo pode levar a melhorias no desempenho físico. Benefícios da Xisandra para melhorar a saúde cardiovascular. Um aumento no fluxo sanguíneo e na disponibilidade de óxido nítrico promove a proteção cardíaca. Xisandra B parece ajudar a proteger o tecido cardíaco e evitar danos ao coração. Shang mais-san, um suplemento composto por extrato de fruta de Xisandra, é usado para tratar doenças cardíacas. Benefícios da Xisandra para combater o estresse. O Xisandra reduz corticosteronas, versão animal do cortisol. Os hormônios do estresse no corpo. Uma pequena dose promove calma e relaxamento, o que é benéfico para o sono. As propriedades adaptogênicas de Xisandra ajudam a manter um equilíbrio interno e a reduzir os indicadores bioquímicos de estresse no corpo. Essas propriedades adaptogênicas ajudam o corpo a se acalmar e a lidar com o estresse mental e físico. O Xisandra é eficaz no controle de alterações nas alterações da adrenalina e da serotonina causadas pelo estresse. Xisandra luta contra a fadiga adrenal ligada ao estresse. Xisandra Benefícios da Xisandra para proteger o fígado. O Xisandra é usado para tratar doenças hepáticas, incluindo hepatite C e insuficiência hepática. Os compostos encontrados no núcleo da semente ajudam a proteger o fígado de toxinas prejudiciais e radiação. O extrato de Xisandra aumenta o nível da enzima de glutationa no organismo, o que ajuda a combater o estresse oxidativo. Benefícios da Xisandra para aumentar energia, antioxidantes, o exisuce e gomizina A, protegem as células e promovem a função celular saudável. Xisandra promove a síntese de ATP neural, aumentando o metabolismo energético. Um maior metabolismo energético beneficia a expressão SIRT, que inibe o envelhecimento muscular e a disfunção cardíaca relacionada à idade. Uma componente de Xisandra, Xisandrim B está conectado com a capacidade funcional melhorada do cérebro, coração, fígado e rins, que podem auxiliar no processo anti-envelhecimento. Benefícios da Xisandra para melhorar a saúde mental. O Xisandra é um tratamento comum para a insônia. Seus efeitos de redução do estresse também promovem a redução da ansiedade. Xisandrim C, uma componente de Xisandra, parece ter efeitos anti-inflamatórios no cérebro. Um estudo em ratos concluiu que a Xisandra melhorou a cognição e a memória. Benefícios da Xisandra para melhorar o desempenho físico. O Xisandra reduz a fadiga quando se exercita resistindo as alterações na corticosterona e glicose que ocorrem durante altos níveis de atividade. O óxido nítrico é aumentado em atletas iniciantes e de elite antes do exercício, o que pode melhorar o poder físico e a resistência durante um treino. O uso a longo prazo pode aumentar a resistência e o tempo até a exaustão. Aumenta a transmissão de acetilcolina no corpo, que é um neurotransmissor o chave para o movimento esquelético e muscular. Benefícios da Xisandra para tratar asma. Os suplementos contendo extrato de Xisandra são utilizados para tratar tosse e asma. Xisandra é um expectorante, por isso limpa as passagens das vias aéreas e expulsa o muco dos pulmões. Fruta Xisandra. Benefícios da Xisandra para melhorar o sistema imunológico. Uma vez que Xisandra é um adapaleno, o sistema imunológico pode assumir o controle, evitando estresse e ansiedade adicionais. O estresse está ligado a uma menor função do sistema imunológico, de modo que a diminuição do estresse adicional no corpo permite que o sistema imunológico funcione de forma rápida e eficiente. Os componentes de Xisandra se ligam a proteínas no plasma sanguíneo, o que permite que ele seja transportado para tecidos periféricos, como os pulmões e a pele, áreas facilmente expostas a agentes patogênicos.